Importante você entender que cada novo pensamento, você está criando novos futuros. Então basta um pensamento para criar futuros potenciais. Futuros potenciais se tornam reais quando você coloca energia nele. Nós temos três tipos de energia que é produzida pelo nosso corpo. São três chaves que vão ser ativadas lá no cocriador milionário. A energia cognitiva dos nossos pensamentos, a energia emocional das nossas emoções e a energia física do nosso comportamento. E a partir da soma dessas três energias, nós temos uma energia atômica. E é essa energia atômica que torna a realidade os futuros potenciais. Ó, eu peguei aqui meus organites. Então imagine que isso aqui, isso aqui é meu pensamento. Então vamos lá, pensei. É uma bolinha, uma bolha de pensamento. Meu carro dos sonhos. Agora esse aqui é um outro universo. Esse aqui é relacionamento dos sonhos. Mais uma bolha. Dudu vem, segura os universos aqui para as pessoas. Ó, vai segurando, vai botando as mãozinhas aqui. Já aqui vem também. Ó, coloca um aqui que aparecem as câmeras. Vocês entenderam que são bolhas de pensamento? Ó, vem Rafa. Bolhas de pensamento. Vai mostrando. Isso. Aqui, ó. Aqui nós temos mais um pensamento. Sucesso. Um milhão de reais. Vai. Ó. Rafa, pega dois também. Coloca aqui teu pensamento. Vamos pôr. Estar no co-criador milionário. Beleza. Ó. Tudo isso aqui. Vem alguém aqui do lado? Rafa. Ó. Tudo isso aqui são mini-universos. Esse aqui são multiversos, ó. Olha que lindo, gente. Aqui, ó. Multiversos. Aqui tem um potencial futuro. A Elaine pobre, porque eu pensei em pobreza. Eu tenho medo de pobreza. Aqui é um potencial da Elaine rica. Aqui é a Elaine feliz. Entenderam? Então, basta um pensamento pra eu criar esses multiversos. Aqui são vários multiversos. Mas quando eu começo a colocar a minha consciência, o meu pensamento, todos os dias nessa bolha aqui, eu estou tornando ela realidade. Então, aqui estão nossos multiversos, futuros potenciais. Ó. Pega ali. Nós temos futuros potenciais aqui, ó. Todos esses. Cada pensamento. Então, imagina que hoje você vai pensar algo que você nunca pensou. Vai lá. Eu nunca pensei em esquina na neve. Tem mais um futuro potencial. Eu nunca pensei em ser amada de verdade. Eu nunca pensei que eu poderia ser valorizada. Que eu posso ganhar 10 mil reais por mês. Mais um futuro potencial. Só que os nossos pensamentos emanam essas bolhas de sonhos pro universo. É o nosso sentimento que traz. Ó. É o nosso sentimento que traz, que magnetiza. Pensar é enviar. Sentir é magnetizar. É trazer pra minha vida. E é tornar tudo isso. Aqui é minha chácara. Essa aqui é minha casa de praia. Essa aqui é minha macerate. Esse aqui é meu grande amor. Esse aqui é o meu iPhone. Entenderam? Olha que metáfora linda. E é isso. São todos os nossos multiversos. Aquilo que você coloca. Aí eu criei um potencial. Ele pode desmaterializar. Eu preciso ficar colocando energia nele. Mas a energia atômica que esse meu sonho vai receber. Precisa ser a atômica. Que ela é criada pelo meu pensamento. Pelo meu sentimento. E pelo meu comportamento. E aí ele tem energia suficiente pra se tornar realidade. Olha que lindo quando a gente explica por metáfora. De uma forma lúdica. Como fica fácil entender algo que é abstrato. Algo que a minha consciência quer entender. Quer entender. Pra algumas pessoas pode ter sido bobo. O exemplo. Nossa que bobinho. Que coisa. Mas pra algumas pessoas. Poxa caiu a ficha. E eu explico de uma forma lúdica. Com metáfora. Porque era a forma com que eu entendia. E eu demorava muito pra compreender. Então eu gosto de explicar pra você dessa forma. Porque fica tão fácil a gente compreender. Né? Então. Quando algo é criado pelo observador. Eu tô observando. Então eu crio. Eu crio porque já está em potencial. Quando o observador cria. Quando eu não observo. Ele age como energia. E quando eu olho para um universo. Para um sonho. Ele vai agir como partícula. Então. O nosso eu holográfico. O nosso eu do futuro. O nosso duplo quântum. Né? Ele depende de eu estar em alinhamento. Né? Para que eu possa acessar. E tem uma outra parte das aberturas atemporais. Né? Então o contato com o meu eu holográfico. Como o Jean Pierre. Ele ensina. É através da visualização consciente. Da energia do desejo. Da emoção. Da frequência que eu coloco. Né? Naquilo que eu quero materializar. Lá no futuro. Só que o meu potencial futuro. O meu desejo. Depende da minha coerência cardíaca. As minhas ondas coerentes. Elas de novo. São criadas. A partir da minha energia cognitiva. Que é o meu pensamento. Alinhado com a minha energia emocional. Em ressonância com a minha energia física. Que é pensar em riqueza. Sentir que já é próspero. E agir e se comportar. Como rico. E aí eu produzo a energia atômica. Que produz ondas coerentes. Para que esse potencial futuro. Se torne realidade aqui. Como fazer isso? Quais técnicas? Como entender o alinhamento? Tudo isso. Em oito horas de treinamento. Você consegue aprender. No cocriador milionário. Algumas pessoas já pegaram. Mas algumas pessoas precisam entender mais. Praticar mais. Porque estão em outros níveis de consciência. E aí E aí E aí Tchau, tchau.